Graças a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, seja com todos, em nome do Senhor Jesus, seu amigo de todas as horas, Bispo Santos aqui, uma vez mais, venho por misericórdia através dessa transmissão, trazer uma palavra de Deus ao coração de todos, poder somar, contribuir com todos vocês, tá bom? Hoje são 29 de dezembro, nós estamos aí há três dias, três dias apenas, do término de mais, um ciclo de vida, mais um ano, eu coloquei até aqui o título da mensagem, Ano Novo, Vida Velha, vou explicar um pouco aqui sobre isso, porque há muitos que usam jargões e frases de efeito dizendo Ano Novo, Vida Nova, é o desejo de todos, mas muitos, por sua vez, permanecem iguais, permanecem na mesma vida, na mesmice, nas mesmas práticas e eu quero aqui deixar uma palavra de Deus, não quero me estender muito, mas quero deixar aqui uma palavra de Deus a todos, internautas que acompanham, acompanham o trabalho da Casa de Oração e também acompanham nossos canais e também janelas digitais, as quais nós levamos aqui a palavra de Deus, né? Então agradeço a todos que assistirem, que puderem compartilhar e puderem levar também essa mensagem a todos. Eu estou aqui com Êxodo, Êxodo, palavra de Deus, estou aqui com a Bíblia aberta em Êxodo 10, em um dos momentos aqui em que Deus estava castigando o Egito e, por sua vez, Deus estava enviando aqui a praga dos gafanhotos, né? O Egito estava sendo duramente castigado, por sua vez, era a última praga que Deus mandava das 10, né? E naquele momento o faraó, ele sentiu duramente a mão de Deus pesar sobre si. E tudo isso porque o faraó, ele não queria de forma nenhuma aceitar a ideia do povo de Israel ser livre, ser liberto. E assim também nós sabemos que, comparado hoje no mundo espiritual, o Egito, ele é o mundo onde nós vivemos fora da presença de Deus. É tudo aquilo que caracteriza uma vida longe de Deus. É o Egito hoje, o Egito espiritual hoje, em que nós passamos, enfrentamos e vivemos, é exatamente quando nós decidimos viver uma vida de escravidão, uma vida de servidão. E aqui eu estou diante desse momento, desse momento em que a palavra de Deus nos mostra aqui, eu queria que você tivesse um pouco de atenção nesse exato momento, que diz assim, no versículo 12, tá? Êxodo 10, 12. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo, que foi a saraiva de pedra, a chuva que caiu de pedras de gelo, granizo, que caiu, destruindo tudo o que estava pela frente ali, de pé, erguido no Egito. E no versículo 13, Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua terra, toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu, olha só que situação, ela escureceu, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação, todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Veja como Deus mostrou aqui a faraó a sua soberania, o seu poder, o seu poderio ali, a sua grandeza, através de Moisés. Moisés avisou a faraó que ele não continuasse procedendo da forma em que ele estava procedendo, mas em momento algum ele quis ouvir a Moisés. embora não era o Deus de faraó, o Deus de Moisés, mas quando nós estamos na direção de Deus e nós procuramos orientar aqueles que a gente observa que estão fora da direção do Senhor, então muitas vezes questionam e não aceitam, não concordam, criticam, acham ruim, a forma de Deus tratar certas situações, certas circunstâncias. E isso não produz uma mudança interior dentro da pessoa. O coração da pessoa vai endurecendo, o coração da pessoa vai pedrificando e se torna esse coração de pedra que Jeremias fala em que nós precisamos buscar no Senhor um coração de carne, ou seja, um coração mole a ponto de poder aceitar com facilidade as coisas do Senhor, penetrar as coisas do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, Jeremias também disse que ela é martelo que esmiúça a penha. Então é necessário essa palavra, ela por diversas vezes bater, atingir o nosso coração quando ele é duro para que ele venha ser quebrado a ponto da palavra de Deus ela poder realmente chegar no centro do nosso coração. Por isso, muitos não mudam. O ano muda. Como nós já sabemos que todos cumprimentam os seus familiares, faz planejamentos, é momento de se planejar, iniciar um ano com uma vida saudável melhor, com um plano de economia, pagar contas, reduzir gastos, conter despesas, fazer projetos, alguns até fazer viagens, outros fazer tratamentos, outros poderem largar vícios, enfim, muitos projetam. A palavra de Deus fala em Jó 28, 22, perdão, 22 e 28. Se projetas alguma coisa, a luz de Deus brilhará em teus caminhos. Nós temos que projetar na presença de Deus, com a presença de Deus, para que a luz de Deus ela venha de fato brilhar em nossa vida, em nossos caminhos e em nossos projetos. Faraó, ele teve a oportunidade de poder ouvir os conselhos de Deus antes que a destruição chegasse ao Egito. Muitos também estão vivendo da mesma maneira que o Faraó, desobedientes à palavra, desobedientes aos conselhos de Deus. Deus levantou ali, deu oportunidade a Faraó de ter Moisés ao seu lado, para que assim Moisés pudesse ajudá-lo nessa missão, nessa tarefa, de poder ter as coisas resolvidas de uma forma bem mais branda, bem mais suave, tranquila, até porque o povo foi se refugiar no Egito devido a uma série de circunstâncias, situações que os levaram até lá. Então perceba que quando o Faraó ele percebeu o estrago, foi aí que depois da destruição de tudo que veio sobre o Egito, de tudo que aconteceu naquele lugar, Faraó então veio reagir, veio tomar uma postura, uma decisão a qual ele já deveria ter tomado desde o começo. Aí no versículo 16, estou lendo aqui para todos vocês, meus irmãos, Êxodo 10, agora no versículo 16, Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Olha só como o Faraó ele reconhece o seu erro. Olha como o Faraó ele reconhece ali naquele momento que realmente ele foi desobediente, ele foi rebelde, ele foi duro, ele foi cruel, ele foi tirano, ele foi uma pessoa que realmente ele procedeu totalmente contrário à vontade do Senhor. Ele admitiu, até então o texto mostra essa admissão da parte de Faraó. Aí ele no versículo 17, Êxodo 10, 17 diz Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor seu Deus para que leve esta praga mortal para longe de mim. Está vendo só? É aquela situação a gente só sente determinados prejuízos quando dói aonde? No nosso bolso, na nossa pele, na nossa casa. É necessário perder pra gente poder muitas vezes acreditarmos em certas situações que nós estamos em desobediência a Deus batendo de frente um dos piores erros de Faraó foi exatamente bater de frente com Deus. A sua atitude de bater de frente com Deus foi que também o levou a essa total decadência destruição prejuízo o império construído ali ele viu diante dele com as mãos do próprio povo hebreu que estava ali dando a ele condição de construir de forma mais veloz mais rápida e também de uma proporção de grandeza de avanço por causa da mão de obra gratuita não era nem barata porque ele não pagava ele se aproveitava da necessidade da situação do povo e diz aqui a palavra que ele pediu perdão e também pediu oração quer dizer eu vou esperar a coisa realmente na minha vida piorar para que eu possa tomar uma decisão uma atitude olha só eu estou falando de uma uma das maiores autoridades que já tiveram na terra faraó ramicéis um dos homens mais poderosos a nível político a nível econômico a nível em exército em força humana em força de guerra ele era esse homem era uma das nações mais poderosas da terra o Egito nesse exato momento nessa exata ocasião ele se sentia poderoso era a sensação de poder que faraó tinha mas diante do cenário da realidade que ele estava enxergando acontecer que ele não botou fé ele não acreditou só botou fé acreditou quando viu as coisas desandarem de tal forma que tudo se acabava diante dos olhos dele peste praga de piolho praga de rã má virou sangue tanta coisa tanta coisa e ainda viria o pior que era a morte do seu primogênito e não pensem vocês que isso aqui demonstrou total remorso ou arrependimento de alma o que vocês sabem que em todo o tempo ele esteve de forma estratégica diante do povo e diante de Moisés comportando-se achando ele que iria conseguir enganar o povo de Israel e consequentemente Moisés e Deus só que isso não é possível então se eu e vocês meus irmãos que aproveitem essa oportunidade e ocasião aqui pra assistir essa mensagem ou ouvir essa mensagem receber essa mensagem que vocês possam ter a ideia a noção de que mudar o ano virar o calendário de 2024 pra 2020 ou melhor 2023 pra 2024 isso vai mudar alguma coisa na nossa vida como um passo de mágica até porque biblicamente falando você não vê na bíblia nenhum relato que nos orienta a fazer qualquer tipo de cerimônia para essa comemoração não nós não temos na bíblia forma nenhuma de nenhum profeta nenhum apóstolo nenhum personagem bíblico comemorando a virada de ano não nós fazemos isso porque também não é errado a gente tomar a decisão de cultuar o senhor nesse momento nós podemos cultuar o senhor no momento que a gente desejar não existe um horário específico um dia específico uma data é uma prática constante nossa que nós podemos fazer 24 horas por dia se assim quiser ou 7 dias da semana ou 31 dias do mês ou 366 dias do ano isso é uma coisa individual de cada um conforme disposição disponibilidade de tempo então perceba que o faraó quando ele percebeu que a coisa ela já estava desandada fugiu do seu controle ele tentou reverter com essas atitudes aqui no versículo 18 diz a bíblia de êxodo 10 18 Moisés saiu da presença do faraó e orou ao senhor e o senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito mas o senhor olha só endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem então perceba que o plano é de Deus tá a obra é de Deus quando nós pensamos do ponto de vista humano em que faraó ele estava ali tomando todas aquelas medidas e atitudes pessoais de fazer o mal de ser mal com o povo e ele ali reconhece que as suas atitudes são pesadas mas ao mesmo tempo existe ali um propósito de Deus com tudo aquilo de Deus usar o próprio faraó e de faraó também ele ser ali uma ferramenta usada por Deus para punir o povo que estava agindo errado com Deus então uma coisa era as sentenças de Deus sobre o Egito em relação a pessoa individual faraó e Deus e também as suas ações de Deus para com o seu povo através daquele homem cruel aquele homem perverso aquele homem maquiavélico aquele homem mau que era faraó então veio aí a praga das trevas logo a seguir e por sua vez vem a questão da morte dos primogênitos dos egípcios então todas essas situações e circunstâncias ocorreram de maneira que Moisés por sua vez ele esteve ali na liderança ele esteve ali presente ele esteve ali até mesmo posso falar lado a lado de faraó e ele sabia o quanto Deus falava com Moisés mas ele não aceitava quero aqui fechar essa mensagem mostrando essa essa passagem bíblica para que a gente possa compreender um pouco eu não vou entrar aqui em toda a o desfecho do começo ao fim praga por praga situação por situação que ocorreu mas observe que para que as coisas fossem diferentes novas na vida do povo o povo tinha que procurar fazer por onde ter uma aliança com Deus e isso aconteceu até lá no capítulo 32 quando Deus ele chamou o povo de dele Deus fez uma aliança com o povo deu as as tábuas da lei as dez os dez mandamentos né estou fazendo um resumo dentro desse texto aqui da palavra e do contexto né para que vocês entendam junto comigo é que tudo todas as ações que Deus ele 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 realiza em nossas vidas tem um propósito seja ele para o bem ou seja ele para o mal seja para beneficiar ou seja para punir seja para abençoar ou para maldiçoar seja para trazer vida ou para trazer morte e assim vai então Deus ele queria fazer desse povo seu povo que não era ainda declarado era um povo que estava é em curso né de chegar até o ambiente da aliança Deus só assumiu aquele povo como povo quando a aliança foi feita está lá no capítulo 32 de êxodo você pode pesquisar e ver o momento em que ali acontece porém você vê que logo a seguir o povo também é já abandona Moisés por estar demorando ali no Sinai no pé do Sinai quando ele recebia as tábuas da lei e fazia com Arão deuses para si com seus utensílios de ouro seus adornos de ouro ali que eles tinham seus brincos colares e outras coisas que fundiram para fazer o bezerro de ouro então detalhe uma outra situação de um de um outro momento para a gente poder também falar mas eu quero que você entenda junto comigo meu irmão minha irmã sobre as nossas atitudes elas devem ser mudadas as atitudes de faraó só mudou depois que tudo se acabou tudo se destruiu e mesmo assim foi aquela atitude de mudança de boca porque muitos só falam que vai mudar de boca como eu acabei de dizer agora há pouco o ano é novo mas atitudes continuam velhas as ações continuam velhas as obras continuam velhas as coisas permanecem as mesmas não muda nada não muda nada e as pessoas têm procurado ultimamente pessoas que preguem para elas aquilo que elas gostam de ouvir aquilo que elas gostam de escutar vocês acham que faraó gostava de ouvir o que Deus mandava Moisés falar para ele lógico que não até porque ele era uma autoridade que gostava de mandar quem gosta de mandar não gosta de obedecer guarde isso no seu coração pegue esse código aí quem gosta de mandar não gosta de obedecer observe Namã não vou entrar no mérito de Namã Namã ele só mandava mas quando ele foi mandado ele gostou ele se revoltou com Eliseu ele queria um atendimento VIP ele queria que Eliseu desse para ele uma atenção individual um atendimento individual tem pessoas que é assim a gente enfrenta isso diariamente pessoas que se a gente não for babar ministerial delas a gente não adular elas a gente não não obrigar elas a ter que fazer certas coisas está ali no pé elas não fazem não ora não congrega não jejua não busca não lê a Bíblia não adora não faz nada então isso só vai prejudicar a própria pessoa o único prejudicado aqui nessa mensagem foi o próprio faraó e não é que Moisés queria que ele fosse prejudicado queria prejudicá-lo ou Moisés teve intenção não Moisés não pediu em momento algum para Deus ó Senhor manda praga de piolho manda praga de rã manda praga de gafanhoto manda praga das trevas não não de forma nenhuma foi o próprio Deus que decidiu que ia ser a quantidade de pragas que foi enviada e a ordem delas e a forma que ia ser aplicado e tudo só atingiu os do Egito só atingiu quem era do Egito não atingiu o povo não atingiu o povo hebreu não atingiu o povo israelita ou seja aqueles que caminham na presença de Deus aqueles que estão debaixo da autoridade do Senhor não são atingidos quando estão em obediência ao Senhor quando nós estamos em obediência a Deus então isso alegra o coração de Deus porque obedecer é melhor do que sacrificar então sendo assim Deus ele move céu terra má terra seca ele abala o que for preciso para abençoar aqueles que verdadeiramente obedecem a sua voz obedecem a sua palavra obedecem os seus mandamentos e mantêm a sua fé em Jesus então quero aqui mostrar para vocês que mesmo Deus tratando com faraó suas situações em quais ele se comportava diante do Senhor ele também foi usado por Deus para tratar situações com o seu povo o povo não estava sendo atingido pelas pragas mas o povo também estava sendo atingido pela maneira dura que faraó conduzia as coisas ali no Egito até porque o povo estava na terra dele era terra o território egípcio então eles tinham que se adaptar eles tinham que se adequar exatamente ao ambiente em que eles decidiram estar quem foi parar no Egito foi o próprio povo quem escolheu ir para o Egito foi o povo quem decidiu ir para o Egito foi o povo então por sua vez eles haviam de colher exatamente o fruto dessas ações as escolhas então amados eu quero aqui deixar essa mensagem ao coração de cada um de vocês que vocês possam guardar essa mensagem no coração de vocês eu não vou ser extenso aqui na mensagem mas que a gente possa aí se preparar para esses três últimos dias ou dois dias e meio porque não falar já são quase meio dia do dia de hoje dia 29 enquanto eu ministro aqui essa mensagem ao vivo essa live então temos aí dois dias e meio para poder fazer um retrospecto da nossa vida uma reflexão apenas a gente poder refletir na presença de Deus na presença do Senhor o que realmente nós queremos com Deus para esse novo ciclo de vida que está chegando aí e digo para vocês na virada de 2019 para 2020 ninguém esperou a praga da epidemia do Covid ninguém olha quantas pessoas foram atingidas só para a gente fazer uma breve lembrança sobre isso quantas pessoas foram atingidas quantas então a gente não sabe o que nos reserva de uma coisa nós precisamos ter uma garantia de que Deus ele vai estar com a gente ao nosso lado agora para Deus estar do nosso lado o que nós devemos fazer para Deus estar do nosso lado e a gente ter essa garantia de que mil poderão cair ao nosso lado e dez mil à nossa direita e nós não seremos atingidos ou até mesmo os ímpios sejam atingidos como está escrito somente com os teus olhos contemplarás e verás os castigos do sempre não que a gente queira mas se a gente não vigiar a gente também se torna você que se considera cristão você pode passar da vida para a morte ou da morte para a vida é escolha é uma vida de pureza uma vida de santidade uma vida de consagração uma vida de pecado de imundice de impiedade de injustiça você é que escolhe e perceba que esse tipo de conteúdo de mensagem não dá engajamento e também não gera audiência é apenas para aqueles que querem realmente viver a eternidade com Deus então poucos faraó não queria nem saber desse tipo de conteúdo faraó não queria nem quando Moisés começava a falar incomodava o homem o homem ficava revoltado então eu quero aqui poder somar somar em todas as oportunidades que Deus por misericórdia quiser tomar minha vida meus lábios e me usar aqui através desses canais aos quais chega essa mensagem essa gravação a minha voz e você consegue entender que Deus por misericórdia ele está falando com você se arrependa dos seus pecados se arrependa dos seus vícios se arrependa dos seus erros procure se libertar procure se livrar onde é o espírito do Senhor a liberdade procure se livrar dos vícios do jogo dos vícios da bebida do vício da prostituição seja lá o que for se você quer realmente que Deus esteja com você o ano todo não é só os primeiros seis meses ou o primeiro mês não se você for ver lá em Êxodo 12 também está escrito que os olhos do Senhor está desde o primeiro dia do ano até o último sobre todos é só você ver que Deus ele está observando os bons e os maus os bons e os maus Deus ele está o ano inteiro observando as nossas atitudes as nossas obras os nossos feitos então sendo assim meu irmão meu irmão nós precisamos olhar examinar a si mesmo e procurar tomar as atitudes corretas tá bom eu quero fazer uma oração e deixar aqui um convite no final dessa mensagem para todos que estão aqui por perto da cidade de Riachão do Jacuípe onde eu estou você que estiver aqui na Circo Vizian se quiser estar com a gente nesse domingo nós teremos aí uma passagem de ano na presença de Deus um culto de ação de graça agradecendo a Deus por esse ano agradecendo a Deus pelos livramentos pela proteção e também já aproveitando a ocasião iniciando o ano nos primeiros minutos ali os primeiros 3 5 minutos do novo ano adorando a Deus louvando a Deus e agradecendo também por passar mais um ano na virada na presença de Deus e ter o ano inteiro aí desejando que Deus esteja do nosso lado junto com a gente tá bom então endereço ali na avenida Ana Paulina Mascarenha número 18 próximo a Ponte Velha bairro Bela Vista Riachão do Jacuípe tá bom maiores informações você pode entrar em contato conosco aí por meio de mensagem ou nos links que tiver dos nossos contatos telefone ou qualquer outra rede social a qual por onde você vier tá bom vamos então orar Senhor nosso Deus Pai querido e maravilhoso gratidão a ti meu Deus e meu Pai por esse momento por esta oportunidade por esta ocasião que o Senhor me permite chegar aqui através dessa transmissão e levar essa mensagem ao coração de todos porque não desejamos ser um ano novo e uma vida velha e sim um ano novo e uma vida nova de fato não apenas como força de expressão mas sim uma realidade transformada materializada vivida que o Senhor assim nos dê capacidade de entender sabedoria entendimento que o Senhor meu Pai abra a nossa visão abra os caminhos abra a nossa mente fala o nosso coração ser conosco e que o Senhor venha abençoar cada vida que do outro lado recebe essa palavra recebe essa oração ficou aqui atento a cada palavra entendeu que o Senhor quis falar ao coração deles e que vão procurar mudar vão buscar essa mudança para que o ano comece e assim seja tudo diferente seja tudo novo porque há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve então essa diferença só através da prática da obediência da voz e da palavra do nosso Deus eu entrego tudo e todos em tuas mãos dê saúde proteção livramento que o Senhor meu Deus guarde e livre toda a família toda a casa quem está nas estradas viajando quem está agora nesse momento enfrentando qualquer dificuldade quem está passando por provas lutas quem está doente quem está agora sem nenhum recurso sem nenhuma ajuda que a tua mão poderosa que a tua mão poderosa de pai chegue até todos abençoando protegendo e dando vitória no nome do pai do filho do espírito santo amém e graças a Deus que Deus abençoe sua vida meu irmão minha irmã esse é o seu amigo bispo santos mensageiro das boas notícias mensageiro do evangelho trazendo aqui para vocês mais uma mensagem mais uma oração e também um convite para que você que está conosco aqui perto esteja presente caso contrário procure estar na presença de Deus seja em sua casa seja numa igreja onde você sentir no seu coração desejo faça conforme Deus ele colocar no seu coração tá bom ó um beijo no coração de todos um abraço fiquem todos bem e até a próxima mensagem até a próxima transmissão que Deus te fortaleça e tenham todos um excelente final de ano um feliz ano novo fiquem na paz e até a próxima se Deus quiser tchau